E aí pessoal, vamos lá para mais os top jogos do mês de abril, você só encontra aqui no canal Porco Borrachouro Então eu peço logo que você se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aquele like e se inscreve, fala para os seus amigos se inscrever E se tu tiver 5 contas, se inscreve com as 5 aí, não paga nada não, é grátis, totalmente desgrátis, tá bom? Grátis, não é desgrátis, de grátis Então se inscreve no canal e fique aí com os top de melhores jogos para Android E o link está aqui na descrição se você quiser baixar algum top para você jogar, é claro Vai estar tudo aí na descrição, então fique aí com o vídeo, roda! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.